Ah, estamos aqui no Mendes Convention Ford Kaoa, a Ford Ka, a partir de 39 mil, só hoje! Olha, ela nem me deu chance de falar uma boa tarde pra você, mas enfim, vamos lá! Vem aqui pra tribuna, um outro show, estamos aqui no Mendes Convention, venha conhecer a Kaoa Chery, estamos com vários lançamentos, várias promoções, vem pra cá! Seu pessoal da Kaoa! Estamos aqui das 10 até as 10 e amanhã também! Beleza! Não deixe de aproveitar, vem a HB20, Creta, HB a partir de 39 mil, 910! Espetacular! Agora me fala da Hyundai! É isso aí, Hyundai Importados também tá aqui junto com a família Kaoa, tá? Tem X35, tem Santa Fé, tem New Tucson, aqui no Tribuna Motoshow estamos das 10 às 10, hoje, no sábado e amanhã também! Essa equipe é fera, campeã! E o grupo Hyundai aqui, a Kaoa, HB, Chery, Ford... Enfim, vem a escolher e fazendo um bom negócio aqui no Tribuna Motoshow até as 10 horas da noite! Até as 10 horas da noite! E amanhã também! Taxas imperdíveis! Não perdemos negócio! Vem aproveitar das promoções! Quem manda é o cliente, o cliente é que manda! E esses profissionais estão te aguardando, vem pra cá com a família, Mendes Convention Center, aguardando você, o Grupo Kaoa! Venha! Tchau! 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 Obrigado.